Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory Hoje eu trago para vocês os buffs e neffs da atualização 2.3 Então sem enrolação vamos começar pelos neffs Adagio, a alteração dos ataques básicos foi reduzida de 6.8 para 6.6 E a explosão de cura da sua primeira habilidade foi reduzida Lyra, a energia foi reduzida de 270 a 765 para 248 a 765 E o tempo de recarga de sua primeira habilidade subiu Petal, ela foi quem mais sofreu alterações nessa atualização Confira o que mudou Estatísticas A velocidade de ataque base foi de 100% para 100 a 136% O alcance de ataque base foi reduzido de 6.0 para 5.8 Munions Removido a parte de velocidade de ataque da luz solar desta vantagem O alcance do vínculo foi reduzido de 8 para 7.5 Habilidade A Tempo de recarga subiu de 2 para 2.5 O tempo de vida sem redução foi reduzido de 45 para 12 segundos Dano da explosão foi reduzido Habilidade B Tempo de recarga alterado Amplificação de arma alterada Amplificação de cristal alterada E agora aumenta o alcance de ataque de 0 a 1.2 durante 4 segundos Agora vamos falar dos buffs Foram poucos, na verdade, apenas dois heróis tiveram suas habilidades melhoradas Gamp Jau Estatísticas A armadura foi reduzida de 30 a 90 para 30 a 86 Escudo subiu de 25 a 85 para 30 a 86 Regeneração de saúde também subiu Energia subiu de 220 a 440 para 234 a 465 Recarga de energia subiu de 1.47 a 2.9 para 1.51 a 3.05 Dano base alterado de 80 a 154 para 74 a 158 O seu bônus heróico agora concede 6% de redução de dano por pilha E a segunda habilidade já não coloca o ataque básico do Gamp Jau em Kodal E o dano bônus subiu Skaf, ele teve uma pequena alteração no tempo de recarga da sua primeira habilidade O tempo de recarga dessa habilidade diminui no início e permanece a mesma no final Então é isso jovens, esses foram os buffs e nefes dessa atualização Eu sei, foi bem pequeno, apenas 5 heróis tiveram alterações Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Curtiu? Então desce aqui embaixo, desce a seu joinha e comenta aqui abaixo o que você achou dessas alterações E qual herói você queria que fosse alterado, que levasse um nerf ou um buff Só lembrando que se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal Desce logo aqui embaixo e clica no botão inscrever-se rapidão Para não perder nenhuma futura novidade aqui no canal Temos vídeos todos os dias Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!